Eu quero só deixar claro para quem acompanha aqui. Primeiro, que o humanitário só está no nome, no cabeçalho da mensagem. Não tem nada de humanitário nessa malandragem. Nada. O objetivo aqui era financeiro, escamoteado com o nome de doação. O senhor é um consultor que não tem um projeto apresentado. É um missionário que se apresenta como representante de várias instituições que nenhuma reconhece sua participação. Então, o que é mais absurdo não é eu estar aqui hoje, no Senado da República, na CPI, tendo que inquirir uma segura como o senhor. Não é isso que é o mais absurdo. O mais absurdo é o governo brasileiro dar espaço para a gente como o senhor, como Cabo Dominguete, como Cristiano. Porque enquanto as pessoas estavam morrendo, vocês estavam atrás de vantagem financeira. E ao contrário do meu colega Marcos Rogério, eu não me comovo com as lágrimas. Não me comovo. Com as suas, não. Com aquelas ali, sim. Nada disso daqui é verdadeiro. Nada. A oferta de vacinas é mentirosa. A conversa fiada de apoio humanitário é mentirosa. Tudo atrás de dinheiro. No pior momento da vida do Brasil. Então, se em algum momento, se em algum momento o senhor efetivamente teve na sua conduta o princípio cristão, já passou muito da hora do arrependimento. Agora é hora de punição.